A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou os projetos de lei que regulamentam o orçamento impositivo. Com isso, o valor a ser destinado pelo relator da proposta diminui de 30 para 15 bilhões de reais. As propostas ainda precisam ser aprovadas pelo plenário. A Comissão Mista de Orçamento aprovou os três projetos enviados pelo governo. Eles determinam regras para a aplicação das emendas parlamentares impositivas, que são a fatia do orçamento que tem a destinação definida pelos parlamentares e obrigatoriamente paga pelo governo. A parte mais polêmica tratava das emendas indicadas pelo relator do orçamento. Ele só poderá decidir a ordem de execução e os beneficiários do montante que for acrescido pelo Congresso as iniciativas já previstas pelo Executivo. Com isso, dos 30 bilhões que ficariam na mão do relator, agora ficarão cerca de 15 bilhões. Existem acréscimos na saúde, existem acréscimos na educação, existem acréscimos no desenvolvimento regional e em diversos ministérios, praticamente todos. Essa indicação não será feita pelo relator, essa indicação não será feita pelo Congresso. Então, meu papel é instrumental nisso. Mesmo com o valor reduzido, a autonomia do relator ainda foi muito criticada por uma parte dos parlamentares. Eles avaliam a medida como uma concentração de poder, o que pode beneficiar determinados grupos. Uma parte da resistência à proposta foi estimulada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que encaminhou os projetos de lei ao Congresso. Bolsonaro trabalhou nos bastidores e chegou a pedir publicamente a rejeição dos textos. Motivado por essas manifestações, antes da votação, um grupo de parlamentares chegou a levar uma carta ao Palácio do Planalto pedindo que ele retirasse os projetos, já que essa iniciativa só poderia ser tomada pelo próprio presidente. Se o próprio presidente da república manifestou que é ideal que os parlamentares derrotem esse PLN, encaminhado por ele próprio, o senhor presidente da república tem a prerrogativa, a possibilidade de, utilizando o regimento comum da casa, pedir a retirada do PLN 4. Mesmo com a aprovação, o presidente Jair Bolsonaro ainda pode tomar medidas para evitar que os projetos entrem em vigor. No entanto, uma atitude dessa significaria romper o acordo feito com o Congresso para que os vetos ao orçamento impositivo não fossem derrubados. Como a relação entre o Executivo e o Legislativo já anda abalada, uma medida assim poderia agravar a situação. E no fim da tarde de ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou um ofício para os presidentes da Câmara e do Senado pedindo a aprovação de 19 pautas prioritárias da Agenda Econômica. Entre as propostas estão a privatização da Eletrobras, os novos marcos legais de gás do setor elétrico de concessões e a proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo. Segundo Guedes, a aprovação das propostas ajudaria a blindar a economia brasileira da crise internacional.